Busquei o brilho do céu e não me encontrei Te procurei em ruas e praças, sozinho piquei Sozinho piquei, sozinho piquei Será onde ela anda? O que está? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda? O que está? Em quem pensará? Em quem pensará? Em toda noite eu saio a flancura pra te encontrar Avança o vermelho do trânsito e o vermelho ao seu olhar Onde está? O que 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 está? Ninguém pensará O pior é que não pensará Ninguém pensará Ninguém pensará O pior é que não pensará Obrigado.